FSH alto, FSH baixo, posso engravidar? O que isso significa no meu corpo? E para que a gente entenda tudo isso, nós precisamos entender bem como funciona o ciclo menstrual. Doutor, mas isso é super básico? Sim, mas o detalhe de entender como funcionam os hormônios vai nos dar muita, muita informação que vai nos deixar muito claro por que nós temos uma certa situação e o que nós precisamos fazer para poder melhorar ou reagir de uma maneira diferente para que tenhamos os melhores resultados. Como funciona um ciclo natural? O ciclo natural vai ter aqueles 28 dias nas pacientes que têm ciclos regulares e vamos ter essa menstruação, onde começa nosso ciclo menstrual, onde começa nosso ciclo ovulatório também. E aí nós vemos vários folículos, esses folículos estão em repouso. E por que estão em repouso? Porque é o momento onde eles estavam se preparando depois da ovulação anterior para começar a crescer. E quando eles estão em repouso, nosso cérebro, que ele é um sensor de se temos folículos ou não temos folículos, nosso cérebro está sentindo que esses folículos estão em repouso. É o momento onde nossos níveis hormonais da mulher, aquele nível estradiol, é onde ele está mais baixo. Então esses folículos em repouso avisam ao nosso cérebro ou nosso cérebro percebe que esses folículos estão bem quietinhos e ele começa a fazer força, segregando, ou seja, produzindo esse FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então é por isso que no terceiro ou quarto dia do ciclo, às vezes no segundo, é o momento onde nosso cérebro percebeu que tínhamos poucos folículos, ele começou a fazer força e aumentar esse hormônio. E é por isso que naquele momento é onde você vai fazer os exames para saber qual é o FSH, qual é o nível de FSH. Mas é muito mais difícil! Obrigada! A CIDADE NO BRASIL